pareceres da própria Comissão do Trabalho e da de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Já a PEC tramita em uma comissão especial e o relator, deputado Cássio Soares, já adiantou que irá propor modificações. Ele tem se reunido com representantes dos servidores e sinalizou que vai excluir a cobrança extraordinária proposta pelo governador Romeu Zema, mudar a idade mínima para mulheres e abrandar alíquotas, que na proposta original variam de 13% a 19%. O prazo para que o Estado aprove sua reforma previdenciária, sem risco de ser prejudicado em repasses da União, foi estendido pelo Ministério da Economia para o fim de setembro. Na programação da TV Assembleia e nas nossas redes sociais, você acompanha todos os passos dos principais projetos em discussão no Parlamento Mineiro. Fique ligado! E acaba, então, de começar a reunião ordinária da tarde dessa terça-feira. Neste momento, é feita a leitura da ata da reunião anterior para a deputada Leninha e na presidência dos trabalhos, o deputado Cristiano da Silveira, segundo o vice-presidente da Assembleia. Vamos acompanhar. 6053 a 6055, 6057 a 6059, 6061 a 6067, 6072 a 6081, 6083 a 6090, 6091 a 6091, 6094, 6095, 6114 e 6116 de 2020. e comunicações do deputado Sábio Souza Cruz, duas, proferem discurso à deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Cristiano Silveira, Virgílio Guimarães, Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Betão. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não há vento quem sobre essa se manifeste, dou por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020, observando-se o disposto no inciso 2 do artigo 14 e no artigo 22 do Regimento Interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. 1. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cileges ou no ambiente da videoconferência Zoom. 2. Os parlamentares podem se inscrever por meio de plataforma Cileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. 3. Será admitido a parte no grande expediente que não excederá 3 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. 4. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Cileges na aba Reuniões Plenário. 5. Será cancelada a inscrição do deputado, que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, ainda se quiser fazer uso da palavra. Não havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar escrito, e assim que o deputado ou a deputada voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência celida, a presidência passa a receber proposições a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, primeiro inscrito, o deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, seu presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde também a toda a população de Minas Gerais que nos acompanha pela TV Assembleia e pela internet. Presidente, gostaria apenas de confirmar o meu áudio está ok, o vídeo também funcionando adequadamente? Senhor presidente? Está ok, sim, deputado. Muito obrigado. Senhor presidente, venho aqui falar sobre uma matéria que foi publicada ontem no portal G1, que trata sobre os gastos de saúde dos diversos estados do Brasil durante a pandemia. Uma matéria que, de maneira bastante estridente, destaca que Minas Gerais teria sido o estado que menos gastou recursos durante a pandemia do coronavírus. E, me parece, isso provocou algum desconforto entre os colegas, pode ter provocado também uma desinformação entre a população, que é fundamental que a gente esclareça nesse momento. Senhor presidente, infelizmente a matéria retrata um profundo desconhecimento do repórter em relação às finanças públicas, quando ele noticia que Minas Gerais está gastando abaixo do piso constitucional, está aplicando na saúde abaixo do piso constitucional dos 12%. Minas Gerais já empenhou, este ano, 16% da sua receita corrente dívida em despesas de saúde. Ainda não fez o pagamento de todas elas por uma razão muito simples, senhor presidente, que é a necessidade de, primeiro, receber o serviço e depois fiscalizar se ele foi prestado adequadamente, se os produtos foram entregues para só depois efetuar o pagamento. É uma cautela necessária nas finanças públicas e que demonstra uma qualidade da gestão. Santa Catarina, um estado que vive junto com Minas Gerais, uma situação até confortável na relação de leitos por habitante do Sistema Único de Saúde, não teve a mesma cautela e efetuou pagamento sem fazer a prévia fiscalização da entrega do serviço, da correta aplicação do serviço. Santa Catarina adquiriu respiradores num valor total de 33 milhões de reais. Pagou antecipadamente. Os respiradores nunca foram entregues. O governador do estado, hoje, está sendo o alvo de investigações pelo Ministério Público e o secretário de Saúde foi exonerado depois de um movimento muito amplo na Assembleia contra a ação por ele realizada. Minas Gerais não está fazendo isso. Está agindo com cautela, fiscalizando a correta aplicação dos recursos, fiscalizando a correta prestação de serviços para só depois proceder ao pagamento. Isso é bom. Então, quando a matéria classifica que Minas Gerais está abaixo do piso constitucional em despesas de saúde, a matéria está equivocada. Porque Minas Gerais já empenhou 16% da sua receita corrente líquida em serviços de saúde esse ano, aumentando em 600 milhões de reais no total, comparativamente com o ano passado. Mas eu queria destacar um outro ponto, seu presidente. É que a matéria retrata uma mentalidade do atraso. Infelizmente, no Brasil, existe uma certa cultura prevalente na narrativa política de focar no quanto é gasto e não no resultado. Isso é péssimo para a população. Porque significa que mais dinheiro está saindo do bolso dela, sendo de alguma maneira gasto pelo poder público, mas não está retornando na forma de serviço. O foco correto, presidente, e o foco correto a todos que nos acompanham, me parece outro. O foco que nos leva a um futuro melhor e que tem levado Minas Gerais a um cenário muito melhor no combate à pandemia do coronavírus, é o foco nos resultados concretos, é o foco no bom atendimento da população. É isso que a gente tem feito aqui. A mentalidade do atraso, de considerar que quanto mais se gasta, melhor, consideraria que foi ruim a aquisição dos respiradores feitos por Minas Gerais. Minas Gerais adquiriu um total de 1.047 respiradores a um custo médio, seu presidente, de R$ 48 mil por respirador adquirido. Houve estados que adquiriram um custo muito maior, alguns deles mais de quatro vezes maior, como foi o caso, por exemplo, do estado de Roraima. Pelas contas de quem considera que gastar mais significa que o gestor é bom, a aquisição feita por Roraima, pagando quatro vezes mais o preço pago por Minas Gerais, foi positiva. Isso se reflete para a população de maneira nenhuma. O que faz diferença para a população é que o respirador existe, e mais do que isso, que o respirador exista da maneira mais econômica possível para que sobrem recursos que possamos aplicar também em outras áreas. E Minas Gerais tem aplicado recursos em outras ações e também em outras questões de saúde, que estão dando resultado. Do início do ano para cá, o governador Romeu Zema apoiou em 80% o número de leitos de UTI no Sistema Único de Saúde Mineiro. E aqui a gente não está falando de meramente pegar um leito já existente, colocar nele uma etiqueta chamada COVID e falar que é um leito exclusivo COVID que aumentou o número de leitos exclusivos COVID. A gente está falando de novos leitos no Sistema de Saúde, que neste momento atendem a população que sofre com a COVID, mas que poderão continuar atendendo a população em outras de suas demandas para todo um futuro no nosso Estado. 80% de aumento nos leitos de UTI em Minas Gerais. Minas Gerais saiu de uma média de 0,76 leitos de UTI, a cada 100 mil habitantes, aliás, a cada 10 mil habitantes, para 1, perdão, deixa eu pegar o número exato, para 1,36 leitos a cada 10 mil habitantes. Hoje, Minas Gerais é o segundo Estado do país com mais leitos de UTI no Sistema Único de Saúde, na saúde pública, em proporção à sua população. É um trabalho brilhante feito pelo nosso governador, que tem focado seus esforços em ampliar a capacidade do sistema de saúde e tem feito isso com o máximo aproveitamento de cada centavo da população, porque sabe que as demandas são muitas, porque sabe que as necessidades a serem subidas com o pouco de recurso que a gente tem também são muitas. Além da ampliação de leitos de UTI, Minas Gerais construiu o hospital de campanha mais barato do país, um hospital de campanha que foi um valor infinitamente inferior ao, por exemplo, contratado pelo Estado do Rio de Janeiro, onde também o governador do Estado, que gastou mais, responde a investigações criminais em relação a esse gasto realizado. Inclusive, tem processo de impeachment aberto contra ele. É dessa maneira, seu presidente, focando no resultado concreto para a população e não no gasto, no volume total de gasto, que Minas Gerais consegue ser hoje o Estado com a melhor taxa de mortalidade de Covid do Brasil. A mais baixa de todas em todo o Brasil é a de Minas Gerais. Isso é um bom trabalho no combate à pandemia. Gastando menos, ótimo, significa que a gente pode fazer ainda mais. Significa que a gente tem condições de colocar o salário do servidor em dia ou de, pelo menos, tentar antecipar essa data do pagamento, permitindo que aquele profissional que está atendendo a população tenha condições de trabalhar com maior tranquilidade. Isso significa que o governador tem feito todos os esforços focado em atender bem a sua população e isso, infelizmente, não é o que a gente observa em todo o país. Vamos aqui pegar alguns exemplos que eu acho que nos ajudam a entender melhor o foco deste governo nos resultados e no bom atendimento da população e como a mentalidade do gasto prevalente na narrativa política e que eu acredito até venha a ser objeto de debate aqui hoje nessa Assembleia é danosa para a população. A gente tem como os dois estados que mais gastaram com serviços de saúde esse ano segundo a apuração do G1 os estados aliás os três estados Amazonas Tocantins e Pernambuco. No Amazonas senhor presidente a gente tem uma taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes que é 4,8 vezes maior que a de Minas Gerais. Em Pernambuco a gente tem uma taxa de óbitos por habitantes que é de 4,3 vezes maior que a de Minas Gerais. e no Tocantins é 70% maior. Esses estados estão gastando mais. Esses estados estão gastando um valor muito superior ao nosso. O resultado está sendo bom a população lá está melhor atendida houve ou não houve colapso no sistema de saúde. Aqui em Minas Gerais não houve colapso ninguém ficou sem atendimento por falta de vaga em hospital por falta de vaga em UTI muito por conta desse trabalho realizado de ampliação da capacidade de atendimento feito pelo nosso governador. Não podemos dizer a mesma coisa sobre o Amazonas onde pessoas morreram sem acesso a respirador onde pessoas morreram sem acesso a hospital e UTI. Não podemos dizer isso em quase nenhum outro lugar do Brasil exceto aqui. E não se diga senhor presidente que um pouco desse resultado ou muito desse resultado seja devido a uma subnotificação ou qualquer coisa relacionada ao governo maquiar os dados. Muito longe disso. Minas Gerais ocupa o primeiro lugar no ranking da transparência em relação aos dados Covid em todo o Brasil. É o primeiro lugar com o menor índice de mortalidade é o primeiro lugar na transparência e ainda é senhor presidente um lugar que está fazendo tudo isso economizando cada centavo da população. Podemos dizer o mesmo de todo o país? Certamente não. A gente tem já abertos processos de investigação criminal em relação ao gasto em relação ao desperdício do dinheiro do cidadão durante a Covid nos estados do Amazonas governado pelo senhor Wilson Lima do PSC no Ceará governado pelo Camilo Santana do seu partido senhor presidente do PT no Mato Grosso governado pelo senhor Mauro Mendes do Partido Democratas assim como em Pernambuco governado por Paulo Câmara do PSB no Rio de Janeiro governado por Wilson Witzel do PSC em Santa Catarina governado por Carlos Moisés do PSL e em São Paulo governado por João Dória do PSDB em todos esses lugares a suspeita é de que o gasto feito esse gasto tão alardeado como sendo a medida da preocupação e da qualidade do gestor na verdade foi desperdício quando não foi corrupção aqui em Minas a gente não tem isso acontecendo aqui em Minas a gente tem o respeito com o dinheiro do cidadão aqui em Minas a gente tem resultado como sendo o foco de toda a ação do governo e não apenas gastar milhões e mais milhões sem produzir nada de concreto sem melhorar a vida das pessoas senhor presidente só para a gente ainda mergulhar ainda mais nesses dados mineiros eu em debates pelas redes sociais e no meio virtual que é o que temos hoje com esse isolamento eu vi muita gente falando que o governador deveria levantar as mãos para o céu por Belo Horizonte porque Belo Horizonte não permitiu que se explodissem os números de covid no estado será que isso procede seu presidente será que é verdade porque quando a gente pega uma comparação do número de casos e principalmente do número de óbitos por habitante entre a capital e o interior a gente percebe que a capital não vai tão bem a gente tem um número de óbitos por habitante em Belo Horizonte de 26,8 óbitos a cada 100 mil pessoas no interior de Minas Gerais ou seja em todo o estado exceto Belo Horizonte a gente tem uma média de 15,7 então a gente percebe senhor presidente que o sucesso tem sido da ação coordenada espalhada em todo o estado que tem previnido óbitos em todo o estado que tem gerado assistência para a população em todo o estado e esse governo tem conseguido isso economizando onde é possível fazendo o dinheiro render porque ele é pouco e as necessidades são muitas o senhor presidente a matéria do G1 infelizmente demonstra o desconhecimento do repórter em relação às políticas públicas em relação às finanças públicas esquecendo que Minas Gerais já empenhou 16% por receita corrente líquida está acima está 30% acima do mínimo constitucional em despesas de saúde esquecendo que Minas Gerais já desembolsou financeiramente 600 milhões de reais a mais do que no ano passado mas principalmente esquecendo que a gente não vai fazer um governo aqui um debate público aqui com a mentalidade do atraso com a mentalidade de que gastar mais é bom a gente vai fazer um debate com a mentalidade de que gastar com eficiência e gerar um bom atendimento para a população é o que realmente importa que a gente tenha e continue tendo Minas Gerais como estado livre do risco de pessoas ficarem sem assistência de pessoas ficarem sem acesso ao UTI sem acesso ao respirador que a gente continue tendo uma taxa de óbitos que é a melhor do Brasil e continue tendo a maior transparência do país nos dados sobre o Covid fazendo isso com a economia de cada centavo do cidadão mineiro fazendo o dinheiro render fazendo um governo sério comprometido com a ética comprometido com o resultado e principalmente comprometido com o bom atendimento do seu cidadão seu presidente não é pauta de muitos projetos em debate nessa assembleia não é pauta que trate sobre a reforma da previdência que é certamente a matéria mais importante que a gente tem para discutir mas era uma pauta essencial da gente responder para que o debate nessa assembleia não fique contaminado pela lógica do atraso para que a gente olhe para esse governo e consiga reconhecer todos os seus méritos no combate à Covid Minas Gerais em primeiro lugar não é à toa é por esse caminho que a gente deve continuar seguindo é esse caminho que eu cobrarei o meu governador do meu partido para que continue se esforçando e trabalhando para o realizar seu presidente muito obrigado acredito que usei menos do que o tempo regimental mas a mensagem está dada que Minas Gerais siga por esse caminho de eficiência de bons resultados com a máxima transparência como tem feito e como eu tenho certeza vai continuar fazendo muito obrigado ok passamos a palavra para o próximo inscrito deputado Arlen Santiago olá boa tarde senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados povo de Minas Gerais realmente nós estamos aí nessa questão aí do Covid que em alguns estados ele já começa realmente a cair e Minas Gerais com uma curva pelo bom trabalho do governo e pelo bom trabalho principalmente da população que tem evitado as aglomerações nós tivemos uma curva que demorou chegar no platô e agora nós queremos devemos ver dentro das próximas semanas cair bastante mas o assunto que me trouxe aqui hoje é um assunto referente a pandemia hoje nós temos uma companhia que é totalmente ineficiente chama-se CEMIG Centrais Elétricas de Minas Gerais essa companhia ela não consegue fornecer energia para quem precisa e também não consegue atender as empresas para geração de renda e emprego e agora se escorando na incompetência e na falando que é pela pandemia a CEMIG acaba de fechar todos os escritórios parece-me que de Minas Gerais mas principalmente aqui do norte de Minas não fazem atendimento presencial e quando se fala fala assim não é por causa da pandemia que beleza que situação complicada você já pensou se as enfermeiras se os porteiros de hospitais se os médicos falassem não vou trabalhar também por causa de pandemia se os catadores de lixo se os garis agora o pessoal que fica no escritório no ar-condicionado e a direção da CEMIG notória por sua incompetência realmente muito grande essa empresa então pega e fecha né o atendimento à população para que a população possa fazer online ô diretoria da CEMIG vocês que ganham essa fábula de dinheiro vocês dão pulinho no interior para ver como é o sofrimento dão pulinho lá no PA agronorte onde desde 2018 vocês dão para mim um prazo para poder colocar luz elétrica nos assentamentos 2018 não 2017 né nós temos temos visto lá são 350 famílias que precisam de água que precisam que só será retirada com energia elétrica que precisam ter geladeira para conservar e marca o prazo não cumpre marca mais seis meses não cumpre marca mais tempo não cumpre e aí o nosso grande amigo vice-prefeito Dud Getúlio o vereador Assir que é um dos assentados então eles ficam realmente desesperados e agora na última reunião com o vice-governador com o Bastia Neto né foi colocado nesse caso que até 30 de outubro termina de colocar energia em 100% das residências dos pós-artesianos do PA Agro Norte mas são muitos os casos e agora vamos voltar a essa questão de eles alegarem que por causa da pandemia vão fechar todas as agências o nosso pré-candidato a vereador aqui de Montes Claros o grande cantor Edmilson Batista foi lá para a porta não conseguiu resolver o seu problema e o problema dele é o problema principalmente do povo e fez uma crítica que realmente é extremamente verdadeira e nós aqui nessa reunião queremos que a diretoria da CEMIG não fique dando tanto desgaste para uma pessoa que quer recuperar o nosso estado de Minas Gerais que é o governador Zema não deem esse desgaste a pandemia não querem não tem problema a pessoa que não quer trabalhar ela realmente pede demissão que vai ter alguém que queira trabalhar na pandemia na pandemia a gente usa máscara a gente faz o distanciamento os laboratórios estão abertos então não é vocês prejudicarem o coitado do consumidor que muitas das vezes não tem aí a internet para poder pedir para vocês se presencialmente né vocês demoram uma fábula para poder atender alguém quero aqui já citar alguns outros casos como por exemplo o caso da energia solar de pequena monta né nós estamos tendo empresas que querem fazer a energia de pequena monta principalmente nos pequenos agricultores lá do projeto Jaíba onde a pessoa cede o seu terreno e aí recebe um aluguel mensal por isso no mínimo de 600 reais um recurso desse semelhante ao projeto emergencial e aí a Semig não quer ligar porque ela diz que a o projeto Jaíba só tem uma matrícula meu Deus em julho o governador mandou entregar duzentos e tantos títulos de propriedade como é que só tem uma matrícula né vocês são desinformados até do que o governo está fazendo ou então busque uma maneira de que esse projeto que atinge o pequeno agricultor o trabalhador rural que ele possa realmente continuar sem falar na questão das usinas de dois e meio megas em que as pessoas estão investindo fazendo energia solar e aí a Semig inventa ao arrepio da ANEEL de que tem que fazer uma subestação para cada empreendimento de dois e meio megas custa 20 milhões gente vocês não recebem bem as pessoas fecham e agora querem cobrar 20 milhões para quem quer investir em Minas Gerais é duro não está fácil além dos mega projetos que vocês pedem dupla alimentação quando a ANEEL fala que não vocês já foram multados pela ANEEL então a Semig precisa de reabrir imediatamente as suas lojas nas cidades do interior que já são poucas e vamos botar para trabalhar quem realmente quer trabalhar com máscara com face shield o que for necessário mas não pode fazer essa maldade com a população de Minas Gerais era isso senhor presidente que a gente gostaria aí de estar falando hoje e na próxima semana teremos outros anúncios e veremos o que a Semig faz hoje estamos entrando com um requerimento na mesa da Assembleia para que a Semig se explique porque que ela pode se proteger tanto da pandemia alegar a pandemia para não receber ninguém pode marcar quantas pessoas vão ser recebidas pode cuidar adequadamente nós sabemos como nos protegermos né e realmente a Semig mais uma vez pisa na bola com o povo um grande abraço para todos os senhores deputados deputadas que estão aí trabalhando na pandemia né amanhã mesmo em Montes Claros o ministro Marcelo Alvor Antônio do partido do PSL estará aqui às 14 horas para assinar um convênio para fazer um grande anfiteatro no valor de 4 milhões de reais a prefeitura de Montes Claros já avisou que só podem estar lá nesse local 30 pessoas por sinal mas vem o ministro aqui nós eu por 66 anos vou estar presente e a gente quer que os benefícios possam acontecer também aqui no norte nós convidamos o governador Zema a poder vir em algumas cidades e como a vereadora Rosário e o prefeito G. Ellison de Brasília e de Minas pediram eu tenho certeza que o governador virá aqui para poder inaugurar mais 29 leitos de UTI numa cidade que é um polo uma cidade de médio porte que é um polo que foi tem um hospital realmente que funciona muito bem e que agora está dentro do projeto do governo do estado do governo municipal do governo federal de criar condições para poder ter medicamento ter médicos ter equipe ter o CTI que é o principal para os casos graves de quem infelizmente tiver aí essa doença o Covid-19 mas muitos estão sarando aqui mesmo quero mandar um abraço para o hospital Gilson Godinho em Montes Claros onde a grande maioria de pacientes graves estão conseguindo se recuperar e essa semana nós tivemos mesmo um grande amigo lá de Salinas que estava lá e lá a gente sabe que o prefeito infelizmente apesar de eu e Toninho Pinheiro e Pinheirinho termos viabilizado 10 milhões de reais a mais não quis fazer o CTI em tempo hábito e depois que as pessoas começaram a morrer lá em Salinas infelizmente foi fazer e parece que o insucesso tem acontecido em um número muito grande de casos tanto é que o grande amigo Jair Soldado ele teve que sair de lá e vir para o hospital Gilson Godinho e graças a Deus se recuperou é uma pessoa com comorvidades idade diabetes e também voltando para o seio da sua família e dos seus amigos então queremos que o governador realmente venha entregar esses respiradores que o governo do estado mandou para a cidade de Brasília de Minas fizemos o convite para que o Igor Eto fale com ele estamos aguardando o mais rápido possível se possível ainda essa semana porque lá já vai ficar à disposição da população um grande abraço a todos os mineiros felicidades muito bem dando sequência próxima oradora escrita deputada Laura Serrano Boa tarde senhor presidente colegas parlamentares nesse momento tão triste da história da humanidade a gente chega à infeliz marca de mais de 101 mil vidas perdidas no Brasil essa é uma experiência perturbadora e que devasta todos os dias centenas de famílias para cada história interrompida por essa doença tão perversa minha profunda solidariedade e o meu respeito nesses dias de tanta dor e tristeza é preciso mais do que nunca a união e a empatia é preciso ter fé ser forte e reinventar atitudes que reflitam o melhor do ser humano nos últimos meses assistimos uma onda de solidariedade tomar conta do país são milhares de pessoas que voluntariamente criaram alternativas para enfrentar esse momento tão difícil são mulheres que costuram máscaras para doação são jovens interessados em ajudar e resguardar os grupos de risco psicólogos e psicanalistas que realizam atendimento virtual e gratuito professores que recriam todos os dias suas aulas pela internet grupos que conectam comerciantes a consumidores como exemplo da iniciativa compra em BH o compra em BH tão necessário para fortalecer pequenos e médios empreendedores aqui na capital são inúmeros exemplos de empatia e de cidadania eu acredito muito no cidadão como agente de transformação principalmente em períodos tão desafiadores como esse que estamos vivendo precisamos fortalecer as iniciativas da sociedade civil para que mais pessoas possam participar e colaborar como puderem a solidariedade é um eixo fundamental da transformação social e hoje ela se faz especialmente necessária obrigada seu presidente muito bem deputada próximo inscrito deputado André Quintão solicitamos o deputado André que acione o vídeo ok boa tarde presidente deputado cristiano boa tarde deputadas e deputados vou tratar nesta tarde três assuntos o primeiro deles reiterar a solicitação para que tribunal de justiça o comando geral da polícia militar de Minas Gerais revejam essa ordem de reintegração de posse referente ao quilombo Campo Grande na antiga usina de Ariadnópolis em Campo do Meio sul de Minas Há questionamentos de natureza legal inclusive com relação a delimitação o momento é absolutamente inadequado o Conselho Nacional de Justiça recomenda que sejam suspensas estas ordens de despejo e reintegração de posse são famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais portanto não é justo não é adequado que nesse momento de tanto sofrimento de tanta dor essas famílias ainda estejam vivendo dias e horas despejo marcado para amanhã de angústia de mais sofrimento são pessoas trabalhadoras e trabalhadores rurais então eu reitero aqui também ao líder de governo deputado Raul Belém ao deputado Gustavo Valadares líder do bloco ao presidente do Tribunal de Justiça também ao Ministério Público a Defensoria a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia já está também fazendo a sua parte já também discutimos esse assunto com o presidente deputado Agostinho Patruz sempre sensível às questões sociais nós podemos e devemos evitar esse momento de conflito que se avizinha para o dia de amanhã em Campo do Meio então reitero esse apelo que a nossa Polícia Militar o comando da Polícia Militar tenha também essa noção e possa auxiliar na tomada dessa decisão nós temos outras prioridades nesse momento é a pandemia então deixo aqui espero que a gente não tenha que amanhã exatamente amanhã dia 12 de agosto conviver com essa situação conflituosa a segunda questão seu presidente é reiterar também aqui em nome das famílias de Brumadinho aquelas que perderam 272 pessoas queridas com a tragédia criminosa da Vale em Brumadinho existem 11 pessoas ainda não encontradas houve a suspensão das buscas por parte do corpo de bombeiros em função da própria pandemia foi anunciado que esses trabalhos serão retomados ontem mesmo conversei com a Josiane perdeu uma irmã nessa tragédia criminosa não encontrada que é da associação das vítimas e familiares do lado de Brumadinho e todos estão muito ansiosos preocupados com essa necessária retomada obviamente respeitados todos os critérios de distanciamento de prevenção parabenizar o trabalho do corpo de bombeiros que tem feito e fez até quando pôde com toda dedicação empenho um trabalho elogiável agora retomando mas é muito importante essa retomada até porque o período de chuva se avizinha nesse dia dos pais eu refleti muito a condição de pai de relator da CPI de Brumadinho me colocando na pessoa do seu geral um pai que perdeu o genro a filha a filha não encontrada então eu acho que é muito é uma questão humanitária né e obviamente também esperando né depois desse excepcional trabalho que a Assembleia fez que a CPI fez todas as providências jurídicas recomendadas por nós pelo Ministério Público pela Polícia Civil sejam tomadas e que também a justiça seja feita infelizmente vidas humanas não são recuperadas do ponto de vista né familiar afetivo a presença física né mas que a justiça seja feita e que esses esses seres humanos sejam os corpos sejam encontrados bem presidente terceiro assunto eu ouvi atentamente aqui a fala do deputado vice-líder de governo né deputado Guilherme da Cunha em relação a essa matéria do portal G1 sobre os gastos de Minas Gerais com a saúde o deputado sempre muito competente né fez uma fala muito ordenada mas eu queria aqui discordar de vários pontos que ele levantou não tenho aqui procuração para defender nem o repórter nem o portal G1 mas a matéria foi feita adequadamente ela fez um ranking de gastos efetivamente realizados na área da saúde pelos estados durante o ano de 2020 e nesse ranking Minas Gerais está em último lugar então esse é um fato contra fato não há argumentos Minas Gerais foi o estado que mais gastou e aí eu ouvi o deputado dizer que a gente tinha que deixar essa lógica atrasada a mentalidade do atraso olha não se trata de mentalidade do atraso trata-se de imposição legal os estados são obrigados por lei a despenderem no mínimo 12% de gasto com a saúde se isso é atraso se você ter vinculação orçamentária com saúde atraso com educação tem gente que acha tanto é que a emenda constitucional 95 as várias tentativas de desvincular existem tem gente que não acha correto vincular eu acho que tem que vincular nas áreas prioritárias até porque saúde educação pena que assistência social ainda não tem essa vinculação deveriam ter essa e devem ter essa vinculação então não se trata a primeira questão de mentalidade do atraso cobrar o respeito à lei deputado que é muito zeloso inclusive pela questão jurídica é da comissão de constituição e justiça estranhou falar que isso é mentalidade do atraso e outra coisa você cumprir a lei gastar os dois não significa que você só gasta se tiver corrupção desperdício é absolutamente possível você respeitar a legislação ter os investimentos necessários nas áreas prioritárias cumprir a lei sem desperdício e sem eventualmente sem corrupção então também discordo disso a outra questão é que esse cenário em Minas Gerais da forma que foi apresentado é como se o Estado não precisasse de mais investimentos em saúde como se os 7,76% efetivamente gastos já estivessem dando conta da situação olha a testagem Minas Gerais é um dos piores Estados em testagem e a pouca testagem cria a subnotificação e prejudica até o processo de diagnóstico e de indução que eu até discordo é que o Minas consciente faz para as várias regiões de Minas então eu não concordo também com esse argumento como se não os Estados estão gastando muito mais mas a situação aqui está melhor não precisa mais de não para pegar uma área vou pegar uma área a questão das testagens Minas Gerais está devendo com certeza o próprio deputado cristiano sempre levanta aqui para nós os casos de síndrome respiratória aguda grave mortos por síndromes assim cresceu 800% é lógico que há subnotificação a outra questão mas está empenhado olha nós estamos entrando em um período pré-eleitoral existem restrições de repasse aos municípios então uma parte desse recurso poderia estar sendo destinado para os municípios com resoluções que já foram publicadas com recursos que os municípios podem no momento mais importante da pandemia terem um desempenho maior porque infelizmente o vírus se interiorizou então essa repercussão ocorre em praticamente todos os municípios mineiros são pouquíssimos aqueles que ainda não tiveram casos de coronavírus então é muito importante que seja feito esse esforço de repasse de recurso para os municípios inclusive aí observado o período da legislação pré-eleitoral período legal então é importante sim que esses recursos aqui eu não estou falando de pagar serviço que não foi realizado óbvio eu estou falando aqui de repassar recursos para que os municípios desenvolvam bem as suas ações de enfrentamento à pandemia então eu não acho que é uma posição confortável acho que Belo Horizonte do ponto de vista do sinal que deu em relação às medidas de isolamento distanciamento de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde contribuiu sim para você segurar a expansão do contágio eu acho que as capitais todo mundo sabe também comparar o interior com a capital quem vê a performance da pandemia sabe que as capitais tiveram uma explosão e depois isso também vai como ondas para o interior Belo Horizonte teve um papel sim fundamental então eu queria aqui de maneira muito respeitosa discordar dos argumentos mencionados pelo deputado Guilherme em relação a uma crítica ácida a matéria mas a matéria fez um levantamento fez o levantamento de quanto até aqui foi efetivamente gasto se o Estado tem a obrigação isso não é mentalidade do atraso é obrigação de gastar no mínimo 12% e se nós já estamos no mês de agosto e efetivamente foi gasto 7,76% e se você tem limitações impostas essas limitações pela legislação eleitoral é óbvio que a situação é preocupante principalmente porque nós estamos vivendo um momento muito grave da pandemia talvez essa acomodação com os números de Minas é que leve por exemplo o governador a não ter uma avaliação do desempenho do governo Bolsonaro na pandemia eu fico assim assustado com o governador não ainda mais ou menos não nós ainda não podemos avaliar olha são mais de 100 mil mortes o presidente desrespeitou claramente as regras de distanciamento e isolamento falou em gripezinha colocou o Brasil para brigar com parceiros internacionais não coordenou uma colaboração federativa presidente Bolsonaro desastre no enfrentamento da pandemia o Brasil é um dos piores países do mundo Minas Gerais teria muito mais leitos de UTI habilitados pelo governo federal nós temos que cobrar do governo federal isso ele que tem uma capacidade inclusive de financiamento maior porque também não adianta nós temos um hospital de campanha mais barato como nosso deputado Sávio Sousa Cruz sempre menciona hospital cenográfico de campanha porque é um hospital também de campanha é o mais barato mas não funciona ah mas não precisa funcionar porque não está precisando de leito os leitos lá não são os leitos de UTI então pode ter havido talvez uma precipitação aí talvez para a FIENG que estava tanto querendo flexibilizar não quero cometer injustiça não sei se foi isso nem generalizar porque a FIENG tem colaboradores em todo o estado é uma federação mas a gente sabe que houve sim uma pressão para que houvesse a flexibilização das atividades econômicas para a FIENG e ao mesmo tempo ela quis dar uma contribuição talvez agilizando aí o hospital de campanha mas o hospital de campanha efetivamente qual que é o papel que o hospital de campanha teve nos números de Minas Gerais até hoje não estou falando que tomara que não tenha inclusive nesse momento a vir a ter tomara que a gente tenha cada vez mais a caída da taxa de ocupação seja de leito clínico seja de leito de UTI a gente torce que é para o melhor não é para o pior graças a Deus a nossa oposição aqui em Minas Gerais não foi a oposição que o governo Pimentel sofreu não onde as pessoas torciam para dar errado entrava na justiça inviabilizava repasse nós não ano passado ajudamos na questão da Codemig no fundo de erradicação da miséria esse ano também no diálogo permanente com o governo então aqui eu queria fraternalmente é discordar do vice-líder de governo não vamos nos acomodar a situação não está essa tranquilidade toda como alguns querem passar o vírus se interiorizou tem regiões com superlotação de leitos então se cuidem e vamos continuar cobrando principalmente do governo federal as suas responsabilidades muito obrigado presidente obrigado deputado André Quintão dando sequência próximo orador deputado Fernando Pacheco Boa tarde deputado Cristiano Suveira presidente desta sessão boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes aos funcionários e funcionárias que também estão trabalhando nessa sessão e ao deputado Duarte Bixir que hoje aniversaria quero estender um abraço fraterno e as bênçãos de Deus para a sua proteção e de sua família presidente esse momento de uso da palavra é para eu externar agradecimentos quero muito agradecer ao deputado Carlos Pimenta que é o presidente da comissão de saúde deputado Carlos Pimenta tão logo tomou conhecimento de um problema que nós estávamos atravessando aqui no hospital de Cataguases e ele fez uma intervenção junto ao governo do estado na secretaria de estado de saúde na qual a secretaria de estado providenciou a presença de técnicos e de gestores regionais para poder detectar o problema e solucioná-lo ainda não digo que está resolvido o problema mas após a intervenção do deputado Carlos Pimenta as coisas voltaram ao normal nosso hospital tinha o risco de entrar numa grande situação caótica de não poder atender as pessoas tendo leito medicação e espaço físico por quê? porque os funcionários eles estavam seguindo um exame de covid que é o exame do teste rápido e aquele exame detectava mais de 50% de contaminação de todo o corpo funcional do hospital isso causou um pânico nos profissionais que ficaram em estado de preocupação iminente porque realmente isso poderia comprometer a vida desses profissionais e de todos os outros pacientes que pudesse adentrar ao hospital mas com a sabedoria de pessoas como o doutor Carlos Pimenta e também da secretaria de estado que nos enviou uma uma equipe para analisar a situação foi ministrado com exames mais resolutivos que perceberam que aquele exame do teste rápido ele estava errado e eu não tenho os números para dizer mas a estimativa é de que dos contaminados pelos testes rápidos apenas uns 10% é que estavam realmente contaminados ou seja de 50 pessoas talvez 5 estariam realmente iniciando um processo de manifestação da doença e não era o que o teste rápido tinha dito dessa forma foi tomado as providências está sendo dado sequência no acompanhamento deste fato e aí acabou-se aquela preocupação da sociedade dos profissionais de ficarem preocupados de estar no hospital ou de ir para o hospital para fazer um apendimento até diferente do da covid um apendimento de uma situação de um mal súbito de um acidente então isso foi desfeito e eu externo meu agradecimento especial ao doutor Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde que disponibilizou toda a estrutura da assembleia da comissão e do conhecimento dele para nos dar essa ajuda e ela aconteceu aconteceu no tempo e na hora certa graças a boa vontade desse grande líder aí nosso deputado de sete mandatos uma pessoa no qual eu já o admirava e muito e agora muito mais carregando a dívida de agradecimento por esse grande feito para a nossa cidade nossa cidade doutor Carlos Pimenta e agradece muito ouço isso dos médicos dos funcionários e até da gerência regional de saúde que ficou muito feliz de ter feito essa condição de intervenção vinda de uma manifestação minha para você na qual você já foi direto no secretário e a coisa se resolveu a você Carlos Pimenta muito obrigado agradeço também ao secretário de estado da saúde doutor Carlos Eduardo o Renan Guimarães que é o gerente regional de saúde da micro região de Cataguases e Leopoldina e nós todos estamos assim muito mais tranquilos do que antes não estamos totalmente tranquilos por causa do alto índice ainda de contaminados e de pessoas que estão vindo a óbito como eu disse na semana passada nós perdemos a alínea um enfermeiro de 40 anos e agora presidente aconteceu o falecimento de um filho de Cataguases que nasceu em Cataguases estudou nas escolas públicas de Cataguases todo o ensino fundamental e secundário e formou-se em medicina e neurocirurgia eu estou falando do doutor Lucas Augusto Pires que aos 32 anos esse neurocirurgial perdeu a vida por ele ter sido contaminado pelo vírus por ele ter tido a ação de médico dele na linha de frente e foi uma perda irreparável para o país inteiro apesar de ele ser médico lá no Paraná ele é nascido em Cataguases estudou em escolas públicas de Cataguases e medicava no estado do Paraná com muito brilhantismo tendo participado até de cirurgias com médicos de outros países em cirurgias muito complexas que tornou-se assim sendo ele um profissional de conceito altíssimo no meio da medicina nacional e dessa forma presidente eu quero pedir a consciência das pessoas que essas pessoas conscientizem para proteger as próprias vidas e também a vida dos profissionais de saúde que tem salvado milhares centenas de milhares milhões de vidas mundo afora se a pessoa não está preocupada com ela preocupe-se pelo menos com o profissional de saúde o médico o enfermeiro o fisioterapeuta o anestesista auxiliar o porteiro do hospital todos aqueles que estão trabalhando no ambiente hospitalar e de saúde eles precisam que nós façamos a nossa parte que nós fiquemos no isolamento e que nós possamos nos proteger com máscara álcool em gel com higiene a todo tempo até o momento de maior segurança quando nós tivermos uma vacina e eu queria também presidente pedir um minuto de silêncio por perdermos o doutor Lucas Augusto neurocirurgião de 32 anos que foi noticiado até no jornal nacional nos meios de comunicação escrita então eu queria antes de fazer um encerramento final pedir a vossa excelência se fosse possível nos conceder um minuto de silêncio em nome desse grande esse brilhante médico que nasceu em Cataguases que estudou toda a base escolar aqui na cidade e que fazia o trabalho de medicina no estado do Paraná então eu queria pedir presidente que pudesse vossa excelência conceder um minuto de silêncio em nome do doutor Lucas Augusto mas não deputado sua solicitação ela é justa e vamos conceder então um minuto de silêncio em homenagem a esse profissional de saúde que dedicou a sua vida na luta contra o covid-19 e que essa homenagem se estenda a todos os trabalhadores que vem aí lutando bravamente para cuidar da saúde pública de nossa população e a todos os trabalhadores que vem aí lutando e a todos os trabalhadores que vem aí lutando Obrigado. Obrigado. Amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez. Assim eu encerro a minha fala, externando todo o agradecimento à família e também ao grande doutor Lucas Augusto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Muito obrigado, às vezes, que faltam algumas pessoas no nosso país. É isso que... A empatia. A empatia com a vida humana, a empatia com o próximo, a empatia com o dor e sofrimento das famílias. Dando continuidade, nosso próximo orador, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, deputado Cristiano, que preside a reunião desta tarde. Boa tarde aí a todos os senhores e senhoras deputadas. Bom, primeiro, presidente, eu gostaria de agradecer as palavras generosas do amigo deputado Fernando Pacheco, quando ele nos agradece por ajudá-lo a ajudar a sua querida... a sua querida cidade, Cataguases. É importante que a gente possa trazer, neste momento, todo tipo de apoio e solidariedade a ações de um determinado município e, principalmente, as ações do deputado, de um deputado, da qualidade e da importância do deputado Fernando Pacheco. A cidade de Cataguases é uma cidade muito importante na região. Estava passando por um momento tão difícil, porque resolveram fazer esses testes rápidos, que eu já disse várias vezes, que não tem praticamente nenhum valor de diagnóstico, e sim de você testar a imunidade em massa da população. Quando a gente vê, assim, algum país falar assim, ah, está aplicando milhões de testes, tem que saber qual é a qualidade desse teste. Porque os testes rápidos, eles têm importância em determinadas situações. E lá em Cataguases, o hospital de Cataguases, eles fizeram o teste e grande parte da população apresentou o resultado. Foi um resultado surpreendente, porque grande parte dos funcionários estavam, entre aspas, contaminados. Fernando me ligou, conversei com o secretário, foi desencadeado uma ação, e mostrou que efetivamente não é bem dessa maneira, e que a pandemia, além de combater o vírus, você tem que combater também informações dessa natureza, que traz o pânico para a população. O deputado Fernando Pacheco, ele destinou mais de 2 milhões e meio das suas emendas para a área da saúde, inclusive 1 milhão de reais para o hospital de Cataguases, e esses recursos certamente vão ajudar muito a saúde daquela população. Eu espero que fatos iguais a este não voltem a acontecer, porque não ajudam em nada. Isso só traz dificuldade, isso só traz pânico, isso só traz aborrecimentos para a população, e é importante que a gente tenha essa consciência. Quando você falar sobre determinado assunto, quando você criticar as ações de um governo do Estado, de um governo municipal sobre a pandemia, você tem que ter muita segurança do que você fala, porque senão você acaba atrapalhando aí o processo de enfrentamento do coronavírus. Então, Fernando, recebo-me um abraço, estou inteiríssima à disposição de você, dos outros membros, dos outros 76 membros dessa casa, para a gente poder ajudar a superar o menos sofrimento, essa epidemia que já se mostra o enfraquecimento dela e se aproximando da fase final. Se Deus quiser, isso vai acontecer em Breno. Eu queria tratar de um assunto hoje, presidente, mas eu não poderia deixar de citar antes os anúncios que foram feitos de que Minas Gerais estaria entre o pior dos estados brasileiros em termos de investimentos na área da saúde. Então, Minas Gerais está no último lugar do Brasil. Depois veio o companheiro e amigo, o deputado Guilherme, o Guilherme da Cunha, que mostrou que os recursos foram empenhados, até então, até agora, nós estamos aí no mês de agosto, faltam ainda cinco meses aí para terminar o ano, e os recursos empenhados já chegam a 16% das receitas correntes. ultrapassando em muito, mas em muito, todos os anos anteriores, cujos governadores não passavam de 5%, de 6%, acumulando uma dívida monstruosa da área da saúde do estado de Minas Gerais. É claro que o recurso empenhado, ele precisa ser efetivamente disponibilizado para ser utilizado, porque de empenho nós estamos cansados. Você veja aí que chega no final do ano, o governo, para poder acertar virtualmente as suas contas, empenham bilhões, e depois, quando chega no próximo ano, os recursos não são liberados. Eu acredito que o governo Zema, que no governo Zema, isso não acontecerá, porque ele já disse várias vezes que não há contingenciamento para a saúde, e de que, se for necessário, o governo estará disponibilizando todos os recursos disponíveis para a gente superar essas dificuldades do coronavírus e outras dificuldades, porque a saúde também, ela não está resumida apenas na COVID-19, não. Nós temos aí pacientes morrendo de infarto agudo, de miocardio, de pneumonia, enfim. Então, a vida continua. E é importante que o governo entenda isso e até então está entendendo. Eu espero que haja um esclarecimento por parte dos órgãos de imprensa. Eu acredito que Minas, mesmo com 150 mil casos já confirmados, com 3 mil mortes, eu acredito que Minas está lutando para cumprir o seu papel. Se você olhar o que acontece em outros estados, a gente vai ver que aqui em Minas as coisas estão acontecendo, mas não da forma emergencial, como acontece em São Paulo, como acontece no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em vários outros estados. Então, eu espero que o governo possa dar uma explicação efetiva. Ainda ontem, na reunião que nós fizemos internamente com o presidente, eu solicitei do presidente a realização de uma audiência pública da Comissão de Saúde. Eu estou disposto a fazê-la o mais rapidamente possível, convidando o secretário para vir, convidando os técnicos da secretaria para que estejam presentes, para explicar exatamente isso. Porque quando fala que Minas Gerais é o estado que menos aplicou na saúde pública, que não cumpriu nem 5% do preceito constitucional, eu fiquei preocupado demais. Eu me senti mal. Não é possível que isso está acontecendo. Eu acredito que não. Então, hoje o Guilherme, ele vem trazer parte das explicações e o restante das explicações nós vamos fazê-la juntamente com o secretário de saúde para que a gente possa saber não só o que foi aplicado, mas também quais são as medidas que estarão sendo tomadas nesses próximos três meses, porque esses próximos três meses ainda serão meses muito difíceis para a população brasileira e para a população mineira. Finalizando, presidente, eu queria dizer que na cidade de São João do Paraíso, uma cidade importante que fica lá no alto do Rio Parque, o Ministério do Trabalho ou a superintendência do antigo Ministério do Trabalho, eu nem sei o que é que chama hoje, porque parece que o Ministério do Trabalho ele se fundiu com o Ministério da Previdência ou o Ministério da Assistência Social. Bom, a verdade é que os técnicos foram lá em São João do Paraíso e, olha, eles interditaram dez empresas que elas são utilizadas para poder fazer, são dez destilarias que usam a folha do eucalipto para a produção do óleo do eucalipto. Muito bem, essas interdições dessas dez empresas, elas impactam no município com a perda momentânea de mil empregos diretos. Mil! Mil empregos diretos numa população representando quase 10% da população economicamente ativa daquela região. as pessoas que trabalham, as pessoas que estão ali, ainda mais nessa pandemia, faltando emprego, desemprego brutal que está acontecendo, e esses técnicos foram lá e na letra frio da lei eles interditaram e deram um prazo muito exíguo, muito pequeno para que as empresas pudessem fazer algumas adequações. Nenhuma corria risco de explosão de uma caldeira, não era isso, eram pequenas coisas que chegaram lá, não está de acordo, está interditado, e não pensaram nas consequências, quando nós temos no Brasil hoje quase 13 milhões de desempregados, em que o governo brasileiro está gastando bilhões e bilhões para manter essa ajuda emergencial, e numa cidade pequena causa essa, sabe, esse mal tão grande, pior do que a Covid, que é deixar mil famílias desempregadas. Eu recebi a solicitação da prefeita Mônica, nós vamos a Belo Horizonte amanhã, eu estou em Montes Claros, estou aqui no meu gabinete em Montes Claros, e amanhã nós estaremos deslocando para Belo Horizonte, juntamente com a prefeita Mônica, com o advogado das empresas, representante das empresas, e vamos estar conversando com o doutor João Carlos Gontijo, que é o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. E nós vamos pedir a ele nada mais do que bom senso, nada mais do que bom senso. Esperar um pouco mais, prorrogar um pouquinho mais esse prazo, porque muitas dessas empresas, inclusive, já cumpriram as obrigações e já cumpriram os problemas que estavam acontecendo. e essas empresas ainda não houve uma manifestação do Ministério do Trabalho. Então, eu queria tranquilizar a população de São João do Paraíso, eu queria cumprimentar a prefeita Mônica pela, sabe, pela atitude que ela teve imediatamente de nos recorrer, de procurar apoio, de procurar ajuda, e se nós não resolvermos isso amanhã em Belo Horizonte, certamente nós estaremos indo para Brasília, porque eu não acredito que em tempos de pandemia, com milhões de desempregados, com falta de dinheiro para poder custear atenções de saúde básica na maioria dos municípios brasileiros, o governo federal vai ficar insensível com esse ato que eu chamo até de responsável de paralisar dez empregas que geram mil empregos diretos no município de São João do Paraíso. Amanhã às 11 horas nós estaremos em Belo Horizonte com a prefeita, com o advogado, com os representantes, estaremos apelando ao doutor João Carlos, né, doutor João Carlos Bontir, para que ele possa entender que esse ato foi muito prejudicial e ele foi intempestivo, poderia ter dado um prazo mais elástico ou pelo menos analisado com mais agilidade os recursos que foram feitos e as provas que foram apresentadas dizendo que essas empresas já cumpriram as inadequações que foram, então, apontadas por técnicos do Ministério do Trabalho. Eu não estou aqui criticando os técnicos e talvez eles estejam cumprindo o seu papel. Eu estou criticando o momento inoportuno. Eu estou criticando essa, sabe, essa canetada que deu e não dando um prazo maior para que as empresas pudessem corrigir algum problema que foi apontado. Então, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos em Belo Horizonte e eu espero retornar de Belo Horizonte como a solução para poder acalmar mil famílias que hoje estão absolutamente desempregadas pela canetada dada por esses técnicos. Não foi de forma errada, mas foi de forma intempestiva. Então, se Deus quiser, amanhã nós estaremos em Belo Horizonte. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Passamos a palavra agora para a colega deputada estadual André de Jesus, que dispõe de sete minutos para a sua fala. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Vou me dispor desses sete minutos, mas eu acho extremamente importante dizer da grande preocupação que estou com relação a essa decisão política do Estado de Minas Gerais de perseguir comunidades tradicionais como o caso do despejo que está previsto para amanhã com a comunidade quilombola de Campo Grande. Quando a gente vem ao longo desses anos denunciando necropolítica e o quanto isso avançou no nosso estado de Minas Gerais, com os conflitos fundiários, sempre os latifundiários conseguem falar mais alto, até mesmo no período da pandemia, nem com as mortes sufocando ricos, pobres, a gente consegue fazer com que o Estado tenha consciência da falta da política de habitação, de reconhecimento e titulação de terras colombolas e ainda mais grave, presidente e colegas deputados, nós estamos falando de um assentamento onde milhares de mulheres trabalham e produzem produtos orgânicos, o café agroecológico, o café iguaí que muitos de nós já acessamos, são produtos de extrema qualidade e que está, e que corre o risco de tudo acabar amanhã com uma mera decisão inconsequente no momento em que o Estado deveria preservar esses espaços onde que gera renda, gera trabalho e que dá uma função social para várias terras que ainda continuam divididas de forma de capitanias no Estado de Minas Gerais. Dizer disso tudo, presidente, é também, eu queria trazer a preocupação que ainda está com o contingenciamento e nesse, no meio de tudo isso, a reforma da Previdência. O deputado que me antecedeu e que abriu os debates hoje à tarde vem falar de que o Estado tem gastado menos, mas a gente tem enfrentado é um contingenciamento que é uma forma de redução do Estado e reduzir a vida das pessoas. Nós tivemos que acionar a justiça para garantir que a pasta da cultura não fosse mais contingenciada porque ela ainda continua, porque o fundo de cultura ainda não chegou nas mãos daqueles que são de direito, que é dinheiro público, tem que voltar para o povo. A mesma coisa nós vimos que ainda não tem um plano de atendimento para as comunidades tradicionais, vários indígenas vêm morrendo e perdendo seus filhos para a pandemia e o Estado não apresenta nenhuma alternativa, muito pelo contrário, está surfando no discurso meramente de hospital de campanha saúde, presidente e colegas. Ela começa com a prevenção, então garantir o mínimo constitucional é garantir atendimento primário, onde as pessoas têm acesso à segurança alimentar, onde já têm acesso à prevenção de várias doenças e monitoramento de doenças e comorbidades que estão matando antes mesmo da pandemia. Várias cidades do Estado de Minas Gerais ainda não têm saneamento, eu moro em Ribeirão das Neves, boa parte da cidade não tem saneamento, as pessoas estão morrendo de dengue, estão morrendo de diarreia, então, esses dados que o deputado do governo veio trazer não se justifica se ele acompanhasse minimamente o cotidiano da maioria das cidades. E para finalizar, porque eu acho que o recado está dado, nós temos um Estado que está aí na falência, porque nós temos um governo que não acredita no Estado, ele tem contingenciado, retirado o dinheiro do povo, nesse nome, dando o nome disso de economia, e o Estado não pode trabalhar, nem sequer pensar em economia, nesse momento que as pessoas são desempregadas, precisam de apresentar uma alternativa de vida, e principalmente garantir que o Estado funcione, garantir salário dos servidores, que ainda continua sendo pago de forma incoerente, incoerente com os dados que estão lá no caixa, pagando salário atrasado, descumprindo, descumprindo o que os próprios servidores da fazenda disseram aqui nessa casa. E eu quero fechar trazendo o convite para a audiência pública, nós estamos preparando para participar da audiência, construir junta audiência na comissão de trabalho, para discutir o PLC, para discutir a reforma da Previdência, que continua caminhando nessa casa, tramitando, mesmo nessa situação tão precária de participação dos servidores, nós temos várias formas de necropolítica agindo ao mesmo tempo. É despejo, é ataque às comunidades tradicionais, entrega de toda a riqueza para as mineradoras que nem são brasileiras, e ainda é ataque aos servidores que, nesse momento, estão deixando, estão entregando a vida para o combate à pandemia, e o governador, infelizmente, infelizmente, não sabe o papel que ele está cumprindo nesse momento, manter o Estado funcionando, não é trabalhar para reduzir números e deixar os mineiros sem água, sem terra, sem pão, sem trabalho, sem oxigênio. Então, presidente, essas são as minhas palavras, estaremos resistindo a toda forma de despejo, mexeu com uma ocupação, mexeu com um assentamento, mexeu com todas, e não pense que ficará assim, estaremos continuando, fazendo a reforma agrária no braço, enquanto nós tivermos um Estado dividido em capitanias. Essas são as minhas palavras, presidente, obrigado. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que foi recebida nesta reunião a mensagem 92 de 2020 do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 2136 de 2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 52 de 2020 do deputado professor Clayton e outros, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias, inclui a bacia do Rio Grande e o reservatório de furnas dentre as unidades de conservação, tombadas para fim de conservação e declaração de monumentos naturais. Pelo bloco, Minas tem história. efetivo, professor Clayton, suplente, Charles Santos. Efetivo, Mauro Tramonte, suplente, Fernando Pacheco. Pelo bloco, Liberdade e Progresso, efetivo, Cássio Soares, suplente, doutor Paulo. Pelo bloco, São Minas Gerais, efetivo, Dalmo Ribeiro Silva, suplente, Betinho Pinto Coelho. Pelo bloco, Democracia e Luta, efetivo, Ulisses Gomes, suplente, André Quintão. Desígno as comissões. Comunicação da Presidência. A Presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes publicado no Diário do Legislativo de 21 de 3 de 2020, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos. Requerimentos nº 5.204, 6.229 e 6.030 de 2020, deputado Betão, 5.240 de 2020, deputado Selin Cintrossel, 6.002 de 2020, deputado Leonidio Bolsas, 6.003 de 2020, deputado André Quintão, 6.015 de 2020, deputado Zé Reis, 6.018 e 6.116 de 2020, da deputada Andréa de Jesus, 6.019 de 2020, deputado Gustavo Santana, 6.022 e 6.023 de 2020, da deputada Delegada Sheila, 6.025 de 2020, da deputada Ione Pinheiro, 6.028 de 2020, deputado Mauro Tramonte, 6.034 de 2020, deputado Coronel Henrique, 6.036 e 6.038 de 2020, deputada Marília Campos, 6.039 de 2020, deputado Professor Clayton, 6.043 de 2020, do deputado Douglas Melo, requerimento 6.044, 6.045, 6.105, 6.109 e 6.103 de 2020, da deputada Beatriz Serqueira, 6.047 de 2020, da deputada Ana Paula Siqueira, 6.051, 6.097, 6.098 de 2020, deputado Gustavo Mitre, 6.101, 6.108 de 2020, deputado Cristiano Silveira, 6.111 de 2020, deputado Sargento Rodrigues, 6.114 de 2020, do deputado André Quintão, e da deputada Leninha. Publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Salas das Reuniões, 11 de agosto de 2020. Antes de encerrar a presidência, eu queria aqui, em nome da mesa diretora e de todos os colegas da casa, desejar ao deputado Gil Pereira, plena recuperação. O deputado comunicou aos colegas que foi testado positivo para o Covid-19, passa bem, está seguindo todas as orientações médicas e mantendo aí todos os devidos cuidados. Fica aí, deputado, o colega Gil Pereira, todos os nossos votos e orações para a sua plena recuperação. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 12, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você viu aí que o deputado Cristiano da Silveira, segundo...